O meu personagem é o homem que domina Sinaloa, que passou a ser governador de Sinaloa e nada como um político para com muita liberdade poder vender a droga, o comércio da droga. O Epifânio Vargas é o grande inimigo da Teresa Mendonça e ela tem que o eliminar para poder crescer. Além disso tem a mulher do Epifânio, a Camila Vargas, que é uma mulher forte e portanto que há que também eliminar. Eu resisti dois anos, fui eliminado, este ano venho como flashback, mas este ano há muitos mais a serem eliminados. Mas não é a novela do Arturo Pérez de Aberta, aliás eu fiz o primeiro filme de uma novela do Pérez de Aberta, o Maestro de Esgrima, e já há muitos anos, há 20 anos, e não é, é uma adaptação. Não é uma adaptação porque para ser nos Estados Unidos tinha que se adaptar, vem para o Texas, etc. Se bem que este ano foram filmar a Malta, não sei onde é que entra a Malta, mas, portanto, há toda uma adaptação. Mas gostei, passei, gostei de fazer esta série e agora estou pronto, ia começar outra série, mas houve um problema, foi abaixo. Portanto, agora vou fazer cinema e depois, para o fim do ano, voltarei a fazer séries e pronto, e agora estamos, mas eu acho que é bom que a televisão tenha surgido desta maneira porque para os jovens atores agora têm pelo menos uma certeza, têm trabalho, há muito mais trabalho. Obrigado. Obrigado.